Paradoxo metabólico. O paradoxo metabólico é uma contradição lógica que surge quando um organismo consome mais energia do que o necessário para manter suas funções metabólicas. De acordo com a teoria da seleção natural, os organismos que usam eficientemente a energia devem ser selecionados para sobreviver, mas o paradoxo metabólico sugere que isso nem sempre acontece. O paradoxo metabólico tem implicações importantes na biologia evolutiva e na fisiologia. Ele destaca a complexidade da seleção natural e sugere que os organismos podem enfrentar pressões seletivas conflitantes, como a necessidade de obter energia suficiente para sobreviver e a necessidade de conservar energia para evitar o envelhecimento precoce. O paradoxo metabólico também tem implicações importantes na saúde humana e na medicina. Ele destaca a complexidade da obesidade e sugere que o ganho de peso pode ser influenciado por fatores além da ingestão de calorias e do gasto de energia. Além disso, ele destaca a importância da pesquisa sobre as causas subjacentes da obesidade e outras doenças metabólicas. Em resumo, o paradoxo metabólico é uma contradição lógica que destaca a complexidade da seleção natural e da fisiologia. Esse paradoxo tem implicações importantes na biologia evolutiva, na fisiologia, na saúde humana e na medicina. A compreensão desse paradoxo pode ajudar a promover uma compreensão mais profunda da natureza da seleção natural e das doenças metabólicas.